E aí galera, só passando pra lembrar que todo dia tem live lá no outro site roxo, ok? Fique com o vídeo, espero que vocês gostem. Meu Deus! Eu tinha dado pronto, velho. Caralho, peraí. Há quanto tempo assim começou? Caralho, eu não lembro que esse dado pronto, velho, peraí. Ai, mandei ele de fundo. Peraí pessoal, peraí, peraí. Que isso, velho? Não, fiz a boa, né, meu mano? Não, não, não. Ah, o Dwight troca, né, velho? Já engancha ele também. Ah, o Quentin se resetou, irmão. Bom, seria se eu deixei um hit-free na feng aqui. Meu Deus do céu. Eu dei M1 todas as vezes, não consegui dar M1 de uma vez. E o Quentin se resetou mais uma vez. Eu tenho que aprender a ler serve, que tem essa porra, velho. Cara, eu tava muito pleno lá, velho. Pleno é foda, mas eu tava lá muito suavaço, cara. Tipo, ah, eu andei pronto mesmo, pegava a comidinha aqui. Jogava as coisas no lixo. Eu tava muito suave, velho. Ele vai levantar a Maggie. E aí? Perfeito. Ah! Pronto galera, dei a vida aqui, vamos virar o jogo em menos de 1 minuto Todas as decisões foram tomadas da melhor maneira possível Nice, nem o Wiggle eu to dando, isso vai me ajudar muito Ainda bem que ele não deu o Wiggle mano, se ele der o Wiggle eu acho que ele fugiu Olha, 2G em 9 e 9 velho É flip flop Nossa senhora Ah, é que eu dei catch nele e larguei né velho Pode pôr Nice galera Agora é a cara dele da Kobe escapar na minha cara GG, eu nem... a tela ta arrumada já, perfeito, perfeito, perfeito Ah Caraca em Ai 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 Mai 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 E aí